Olá, é um prazer estar aqui participando desse projeto do Seara, com essas palestras, trazer um pouco de consolação, relembrando os nossos momentos na Casa Espírita. E eu fui convidada a participar e eu trouxe para nós o tema Não são os que gozam de saúde, que precisam de médico. Essa passagem do Evangelho está em Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 10. Para começar, eu trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no item 11, Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos, Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Então, tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus capítulo 9, versículos de 10 a 12. Então, essas pessoas que estavam à mesa, que sentaram à mesa com Jesus, eram tidas como pessoas muito mal vistas na sociedade. E vejam só, Jesus estava ali recebendo essas pessoas. E quando é questionado o que eles dizem, o que ele diz? Não são os que precisam de médico. Sim, os doentes continuando. No item 12 do Evangelho, nós temos, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, Porque são os que mais necessitam de consolações. Prestem atenção. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-se lhes dê a vista. E não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Quem eram assim na época de Jesus? Nós temos todos os estudos que nós temos, tem lá os fariseus e os publicanos, os doutores da lei. Se achavam, que achavam terem tudo, serem importantes. Não precisavam de ajuda espiritual. Esses seres pobres aqui, os deserdados que Jesus está, que o Evangelho está nos trazendo, não eram só bens materiais. Bens espirituais. Por isso que quando Jesus curava esses seres, ele dizia a esses irmãos, vá e não peques mais. Porque naquele momento, Jesus não tinha curado só o corpo material. Ele tinha curado o espírito. E a cura moral era de suma importância para que eles pudessem continuar curados. Muitos de nós nos colocamos em situação de vítima. Estamos nos colocando. Nós estamos aí, nesse momento da evolução do planeta, sim, no momento de evolução. Por mais que nós não queremos aceitar, está tudo muito complicado, é trabalho, é dinheiro, os nossos entes queridos correndo risco. E aí nós assumimos uma posição de vítima. E a situação de vítima é a pior tragédia que nós podemos trazer para a nossa vida, que pode nos acontecer. Porque nos faz sentirmos injustiçados, que tudo só acontece conosco, para, para tudo. Não somos vítimas. E tudo o que está acontecendo é para o nosso aprendizado. E se você se sentar, se sentindo vítima, se você ficar no planeta e não for um dos desencarnados, você vai perder a grande oportunidade de perceber qual é o aprendizado de tudo isso. Mantenha a calma. Observe. Vigiai e orai. Lembre de Jesus. Tudo o que Jesus passou enquanto esteve entre nós, em nenhum momento ele se sentiu vítima. Ah, Bete, mas Jesus era Jesus. E ele nos disse que somos Deus e temos a centelha divina. Podemos fazer o que ele faz e muito mais. O que ele fazia e muito mais. Então nós temos pelo menos a condição de manter a calma, centralizar os nossos sentimentos e observar. Cuidar de nós, da nossa família e dos que estão próximos de nós. Então a posição de vítima não nos ajuda em nada. Muito pelo contrário. Nos prejudica. Tira as nossas forças. Tira as nossas energias. Inclusive, nos faz ficar doentes. Jesus, não é? A época, quem eram os doentes? Eram os humildes, os expresados pelos homens. No entanto, esses humildes, eles tinham os corações preparados para recebê-lo. Foi para isso que ele veio. Então, nesse momento, o aprendizado é para todos nós. Vamos nos lembrar. Jesus disse que quando estivéssemos preparados, ele mandaria a ter o consolador. Porque naquele momento, ele explicou muitas coisas. Que até hoje, não é? Se nós abrimos o evangelho, a bíblia, nós não entendemos nada. Muitos dizeres ficam muito obscuros ainda. E a doutrina espírita, o espiritismo, que é o cristianismo primitivo, vem esclarecer através da doutrina dos espíritos. Os espíritos vêm nos explicar, tirar esse véu desses ensinamentos. Para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, Jesus, quando veio, ele disse, olha, quando vocês estiverem preparados, eu trarei o consolador. E ele, aqui está o espiritismo, já há 200 anos. E nós estamos ou não estamos preparados? Somos os seres preparados para compreender por isso, diante dessa pandemia, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa posição como seres que estamos buscando o espiritismo como consolador? Tirar de nós a posição de vítima. Somos doentes? Somos! Porque nós não estamos aqui nesse planeta a passeio. Aqui não é um lugar de glórias, de maravilhas. é uma escola, muitas vezes dura. Então, Jesus veio para os doentes. O espiritismo está para os doentes? Sim, mas para aqueles que estão aptos a recebê-los, aptos a compreendê-los. Ah, Bete, mas é difícil. Esforço, disciplina. Nunca podemos esquecer o que Emmanuel dizia o tempo todo para Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Tirar uma vontade de dentro de nós, porque somos deuses, temos a semestelha divina, por que não temos vontade? Por que não podemos trabalhar em nós a disciplina, uma vontade robusta, para que possamos nos aprofundar, compreender e vivermos melhores? Então, a época de Jesus eram os humildes, os desprezados pelos homens. No entanto, eles tinham os corações preparados para recebê-los. Que tal tirarmos de nós a situação de vítimas e nos preparar para receber Jesus? Recebermos o Evangelho de Jesus? Então, veja só. Nós seremos consolados quando efetivamente compreendemos que nós estamos sofrendo uma causa injusta, sem justa causa. Essas nossas lágrimas não representam o castigo do Pai, não é? Mas apenas o acerto dos débitos contraídos no passado. ontem e hoje. Muitas vezes, hoje que eu digo nesta encarnação. E tudo isso pode nos dar a possibilidade de nos refazer, de refazermos o nosso caminho. Mudar o nosso jeito de ser e de agir, eliminando assim a causa dos nossos sofrimentos. Vejam, países poderosos, onde tudo nós achávamos que eram melhores que o Brasil. A saúde lá é melhor, o modo de viver lá é melhor. Nós largávamos aqui família, gente querido, filhos, íamos viver na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, e eis que com o coronavírus, nós estamos vendo caos no sistema médico. Porque quando se tem um país mais velho, com mais experiências, algumas coisas já não se tem mais. A vacina cuida do povo, não tinha algumas doenças. E nós não valorizávamos o nosso país, o nosso Brasil, íamos, largávamos tudo lá. e agora nós estamos vendo quantidade de seres. Quantos seres mais orgulhosos do que nós? Vamos fechar as fronteiras, vamos tirar os mexicanos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Estão morrendo, colocados em sacos, não estão podendo ser velados? Será que isso não é a lição para começarmos aqui no Brasil também, mudarmos o nosso jeito de ser e de agir com o nosso próximo? Receber a todos como se, como gostaríamos de ser recebidos? As causas do nosso sofrimento são os nossos atos. Nós temos que refletir e ver se dá para mudar alguma coisa já nesse momento, não podemos esperar mais, o tempo urge nossa André Luiz, Emmanuel, com seu trabalho de educação a todos nós, será que já não é hora de refletirmos, buscarmos esse aprendizado? Não é? Então, seremos curados, porque não são os sãos que precisam de Jesus, são os doentes, somos nós que precisamos desse evangelho, mas somente seremos curados quando realmente compreendemos, nos aprofundarmos em tudo isso, em todo esse estudo dos espíritos, em todo esse estudo do evangelho, para que a gente possa compreender e nos curarmos efetivamente, mudando definitivamente todos esses maus modos que nós estamos carregando ao longo dos séculos, não é? É claro que hoje o exemplo de Jesus nos impõe a obrigação de auxiliarmos aqueles que transitam no mundo entre dificuldades maiores que a nossa. Jesus assim fazia e a nossa obrigação dividir aquilo que temos, cuidarmos daqueles que estão ao nosso lado. Então, se eu não estou no grupo de risco, vou tomar mais cuidado, se eu não precisar sair, não vou sair para cuidar do meu ente querido, não vou sair para que não traga a doença para o meu ente querido. No livro Fonte V, desculpa, antes, eu tenho, nós perguntamos, todas as criaturas de má vida são preferidas de Jesus, todas as criaturas sofridas são preferidas de Jesus, olha que nós dissemos um pouquinho antes, não, somente aquelas que trazem consigo o desejo de melhoria, de modificação, de crescimento para Deus, porque aquelas que continuam recalcitrantes no mal, demanda tempo para trabalhar interiormente o amor, a esperança, ainda não estão preparados, vão continuar doentes. Aqui a ideia é trabalhar aqueles que já estão propensos a buscar a cura. você está propenso a buscar a sua cura? Então, se aprofunde no evangelho de Jesus. A vontade de melhorar é a luz que acende a alma cansada do erro. Estamos errando ao longo dos séculos. vamos mudar, vamos começar a refletir. Não desanime, não se revolte, busque aprendizado diante de tudo isso. Volte a sua mente, seu coração para a luz. Tenho certeza que quando sairmos de tudo isso em algum grupo de estudo, algum grupo de aprofundamento da doutrina, quanto de nós não traremos o nosso testemunho? Quanto aprendemos dentro de tudo isso? No livro Fonte Viva é para encerrar na lição 28 título Alguma Coisa eu trouxe uma frase a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros mas a benefício de ti mesmo. Mas não desdenhas fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum você pode fazer alguma coisa pelo próximo pelo bem comum mas também faça por ti busque a cura do seu coração da sua mente e isso você só consegue se aprofundando efetivamente em todo esse problema em toda essa pandemia e buscando o aprendizado de tudo isso quais eram os nossos comportamentos? Eu respeito o meu vizinho do lado de cima de baixo quem mora em apartamento como eu trato o meu colega no trabalho como eu trato meu pai e a minha mãe e os meus filhos nós que hoje em dia homens e mulheres eu pago a pensão com amor e carinho ou aquele dinheiro que eu dou para o meu filho da pensão é dado com ódio com rancor quantas vezes eu disse para os meus filhos para os meus pais eu te amo quando eu falo eu amo eu vou me curando quando eu amparo o próximo eu vou me curando e aí Jesus né deixa um pouquinho de nos de ficar preocupado conosco e vai buscar outros doentes e assim ele vai curando e assim é a pandemia curam-se alguns esses vão ficando de quarentena e eles vão tratando de outros mais graves até quando nós vamos viver na UTI do mundo até quando será que não chegou a hora de nós tirarmos os aparelhos né então para para que todos nós possamos converter a dor amor e aprendizado para nossa alma aceitemos a prova como recurso divino tudo isso é destinado a retificar nossos passos no planeta vamos expulsar as nuvens de revolta e do desânimo que ainda pairam em nós sobre o nosso coração e vamos estimular e vamos estimular em todos inclusive em nós os potenciais de crescimento perante a vida desejo a todos né uma excelente semana muita calma nessa hora leiam o evangelho ouçam ouçam músicas né evangélicas quaisquer tipos que te faça feliz até o sambão lembrem né eu gosto muito de samba ouçam ouçam até o sambão mas se acalmem se aprofundem no evangelho de Jesus aproveitem se aprofundem em si façam as mudanças necessárias para que possamos sairmos curados e Jesus possa ter um fôlego para cuidar de outros irmãos muita paz a todos graças a Deus e até a próxima se Deus quiser amém